Trabalhando ainda até os últimos dias, mostrando que é possível com planejamento, com garra, com determinação, com os apoios que nós temos de toda essa equipe maravilhosa de funcionários que a Prefeitura tem, levando dessa maneira conquista importante, como aconteceu hoje na área da saúde, na área da agricultura, que é a exposição, que é na área de eventos, na área de cultura, melhora de iluminação pública, em Vaiporã 100% LED, então é uma coisa maravilhosa. A gente já tinha feito um tanto bom na gestão passada, em torno de 3 mil lâmpadas, se eu não estou enganado, nosso parque perde 8, agora vamos fazendo essas 4.400 aí, a transformação da cidade de Vaiporã totalmente digital. Então é para isso que a gente trabalha, para realmente poder levar qualidade de vida e melhorias para a população nos mais diversos segmentos, como hoje foi anunciado aqui o aplicativo, para que você possa marcar a sua consulta, por enquanto ainda com o médico geral e com as enfermeiras também, e para frente, assim que o sistema estiver redondo, vai começar a ter as especialidades que também vão estar lá. E a pessoa, através desse aplicativo, ela vai ter a vida dela, da saúde, na mão dela. Ela quer consultar um exame de sangue que ela fez, com a sua senha, com o seu acesso, os dados são únicos, são de sigilo, mas ela tem acesso a qualquer momento, se ela vai para fora, tem um problema lá, ela vai falar para o médico, olha, estou tomando isso aqui, aconteceu isso aqui, os exames que eu fiz, né, estão lá, aplicativo aí para melhorar realmente a saúde da população. O prefeito também assinou a licitação da segunda etapa do parque de exposição, que agora vai ficar completo, né, Gil? É, ele ainda tem um prédio que a gente não colocou, que é o centro de eventos. É um prédio grande e forte, mas que dá para, né, é a fase 3, ele seria a finalização de tudo, né, mas para a exposição funcionar. O que a gente tem com a fase 1 e 2 é o parque completo, 100%, apenas faltando esse espaço para eventos, né, para fazer grandes convenções, né, que isso na frente, né, com certeza, se ainda eu conseguir dentro do mandato, se não, né, no próximo mandato, com certeza, o próximo prefeito consegue completar essa obra. Então, começarmos o ano anunciando obras, anunciando serviços, isso até não é tão raro, mas terminarmos igual nós conseguimos terminar com muitas obras, e eu quero dizer que isso é fruto de um grande trabalho, um trabalho realizado pela administração Carlos Gil e Marcelo Reis, mas com o apoio de todos os diretores, de todos os servidores públicos, e eu sempre digo, o nosso foco essencial, que é o serviço prestado, e obra e melhoria na vida do cidadão de Baiporã. Então, uma felicidade muito grande, uma tarde fantástica, obras tanto no setor de saúde, com anúncio do aplicativo, é melhoria nas estradas rurais, é exposição, é lâmpada de LED, que dá aquela sensação gostosa de segurança na nossa cidade e melhora muita qualidade de vida do nosso cidadão. Então, uma grande felicidade, estaremos assumindo aí agora, em janeiro e fevereiro, é aquele grande compromisso que nós tínhamos lá atrás, o Gil sempre dizia, vai por anterado a ex-prefeitos, e eu estou aí para contribuir, sempre que o Gil precisa, sempre que a população precisa, nós estamos aí para atender, e atender aquilo que a população precisa, e com muita alegria e com muita felicidade. E com um ótimo 2023 a todo mundo. Ai, é muito bom, a gente não esperava menos do que isso, encerrar o ano aí com esses anúncios, com coisas boas para o município de Baiporã, e eu falo que dois anos de muitas conquistas, e a gente ainda espera aí 2023, 2024, com outras conquistas, enfim, melhorando a nossa cidade, cada dia, cada dia dando um passo à frente. Agora com esse aplicativo para a saúde, que já vinha lá do plano de governo do prefeito Carlos Gil, onde foi traçado toda essa estratégia para que os nossos, os pacientes do SUS pudessem poder agendar sua consulta pelo celular, olhar o seu exame pelo celular, e agora isso se tornando uma realidade, né? O AME, que é o Centro de Especialidades em Baiporã, onde vai ter 18 consultórios médicos de especialidades, se tornando uma realidade também em Baiporã, a Expo Vale nesse próximo ano que vai acontecer, isso é certo de que vai acontecer. Enfim, a gente só tem que agradecer a parceria de todos, porque eu falo que a parceria de toda a equipe, do Executivo, os diretores, funcionários públicos, e do Legislativo também, porque apesar de tudo, os vereadores nunca deixaram de aprovar nenhum projeto que viesse de encontro com as necessidades da nossa população. Então, vamos lá.